Olá hoje é dia 10 de agosto de 2019 meu nome é Rodrigo e eu tô aqui né para mostrar mais uma vez a construção da casa na chácara é nas últimas três semanas a evolução que foi pouca que meu tio andou tendo alguns outros compromissos ele trabalhou aqui né mas o que ele fez aqui é basicamente serviço de uma semana um pouquinho mais de uma semana no último final de semana nem gravei né para que não tinha tanta coisa para mostrar assim também e né do lado de fora aqui tá virando um prédio né ficou bem alto que são dois pavimentos mais o terraço e eu resolvi fazer um murinho ali no terraço um pouquinho mais alto do que o padrão então a princípio a casa da impressão de na impressão não ficou bem alta né mas como vai ter uma varandinha aqui em volta isso vai suavizar essa impressão que tem aqui né de um prédio que ficou reto não tem nem tanta aparência de casa de roça né mas igual falei aqui eu fiz uma programação de uma casa um pouco diferenciada para eu ter uma estrutura melhor aqui que eu tô construindo é para viver mesmo resto da vida né pode vir aí dois não vou dizer três filhos mas minha esposa quer dois a casa tem que comportar isso né então já fiz uma casa planejando o resto da minha vida né a ideia é morar aqui onde já falei outras vezes então né quando a gente tem o privilégio de construir o bom que normalmente a gente já pode fazer isso planejando para para nossa vida adequando nossos nossos planos sonhos né apesar que a vida traz novidades para a gente as coisas podem mudar mas eu preferir né planejar bem aqui antes de construir então aqui é o terraço que eu mencionei né não vou fechar ele todo vai ter o telhado aqui agora é só essa parte aqui que eu vou fechar para isolar a casa né do do resto aqui do terraço não tem como ficar aberto né ficam uma casa desprotegida entre sujeira alguns animais então eu poderia aproveitar aqui fazer alguns cômodos mas pelo menos de início não é a ideia né não tem necessidade aqui uma área que eu devo pôr além da caixa d'água né que ela vai ficar suspensa essa caixa que eu peguei de um resto de obra da tia minha mas talvez até aproveite ela aqui realmente é uma caixa de mil litros a questão que só fazer uma basezinha por aqui para suspender a caixa aí vai ter um tanque né para lavar uma roupa né e lugar para pôr uma máquina chegada de energia né então o terraço aqui vai ter mais essa finalidade de uma extensão da casa mais para a área de lavar roupa e também se quiser fazer um churrasquinho chamar família né ficar aqui com a visão mais aberta mais tranquilo também tem essa possibilidade mas é isso aí gente né a obra continua andando aqui deu uma reduzida no ritmo mas eu já tô combinando com meu tio a próxima etapa ele deve me passar um orçamento até amanhã pelo menos ele ficou de tentar já passar o orçamento para eu ver até que ponto que eu consigo levar a construção hoje eu não tenho dinheiro para finalizar a obra eu quero ver se pelo menos a parte de embolsar já preparar para receber porta e janela contra piso né chegar nesse ponto de faltar só piso pintar e alguns detalhezinhos de acabamento mas ainda não tem nem nem noção né eu devo resolver isso na próxima semana a como eu vi até mencionado é a parte combinada até então tá praticamente finalizada questão de detalhezinho aqui agora e para chegar nesse ponto da construção né alvenaria praticamente toda pronta aí foi aproximadamente 40 mil reais tá eu fiquei de passar esse custo poderia ter ficado um pouco mais barato em alguns itens aqui eu preferi não economizar por questão de segurança é para agilizar também o serviço algumas coisas que normalmente o próprio pedreiro pode fazer eu já comprei pronto estribo uns outros coisinha aí a gente fui comprando pronto para agilizar o serviço inclusive meu ti fez um preço diferenciado né eu tinha que de alguma forma equilibrar isso possibilitando agilizar o serviço comprando algumas coisas prontas já né o tijolo aqui que é o 15 20 30 poderia ter usado o 10 20 30 ele é bem mais barato do que esse mas meu tio falou que ficou obra mais bem feita rende um pouco mais também o serviço dele é ficou a casa mais aí resistente na questão estrutural ficou a casa melhor né então nesse ponto resolvi não economizar se não teria dado uma redução boa também então algo similar com isso talvez dá pra fazer até com uns 35 mil né um pouquinho mais aí mas tem hora que que economizar demais da dor de cabeça também né então tô tentando fazer uma obra o mais barato possível mas sem sem exagero sem muito estresse o telhado aqui eu tava na indecisão eu tô pensando também para economizar vou pôr zinco mesmo é questão de dia de chuva é um pouco mais barulhento mas eu tava fazendo conta é tão mais barato que eu acho que compensa e como o o a laje aqui é de isopor isso dá um certo isolamento acústico né então não vai incomodar tanto dentro de casa num dia de chuva é a varandinha que pode ser um problema um pouco maior porque eu fiz ela de zinco também fica mais próximo das janelas né mas o impacto maior da chuva mesmo vai ser aqui no telhado de cima principal e isso aí a gente costuma né barulho de chuva não é o que vai né estragar a minha vida aqui então tem vários outros detalhes e que até comentei janela vou mexer em algumas janelas diminuir para economizar também a princípio eu ia pôr de madeira eu vi que ficar extremamente caro já depois comecei pensar em ferro e alumínio o ferro por um lado me parece mais seguro mas alumínio tá ficando mais mais barato e eu acho que vai ficar mais coerente com a casa então devo usar alumínio então tem esses detalhezinhos que eu tô acertando mas já tá mais ou menos firme na cabeça é só conduzir a obra aqui agora né então semana que vem talvez eu trago novidades aí sobre a construção avisar se eu realmente combinei ou não a próxima etapa e talvez até passar aí alguns detalhes dessa próxima parte aí do serviço mas pra quem está acompanhando quiser tirar alguma dúvida pontual pode deixar um comentário perguntando sem problema tá aqui na medida da possível respondo algum detalhe né por mais que pareça um pouco indiscreto mas é né se for coerente eu respondo não tem problema não é então é isso aí gente vou ficando por aqui hoje mais uma vez obrigado até um próximo vídeo e um abraço